Amigos, bem-vindo ao canal do Megadon, trazendo para vocês mais uma novidade aí, olha só esse Scania aí, 113 pessoal, a Scania é top, o caminhão está pronto para trabalhar pessoal, vocês podem ver aí, muito bonito mesmo o caminhão aí, lembrando pessoal, todos esses anúncios são da OLX né, os pneus tudo bem me ouvindo, está aqui todo polido né, o caminhão está enterrado pessoal, e vamos para a descrição né, proprietário de pé de 160 mil né, Scania 103, 360 anos, 95, 95, 95, mas a carreta guerra é 2011 né, e o prefeito chuteado pessoal, os pneus 70% né, oportunidade perfeita para um caminhão né pessoal, e aqui é o número do zap, ano 95, a Breulândia pessoal, em Tocantins né, está aí esse super caminhão aí, como vocês podem ver, e pessoal, se inscreve no canal aí para a gente manter vocês informados dessas oportunidades né, às vezes é próximo da sua casa aí né, é um bem vizinho, e aí vocês que não estão nem sabendo né, dá um carro desse aí que vocês estão precisando, e a gente está aqui para informar vocês pessoal, né, e vamos lá, se inscreve, não deixa passar a oportunidade, porque a oportunidade né, passa voando, e vamos lá.